Revitalização da Praça Dom Pedro I, na Avenida Tiradentes, deve sair do papel. É aquela bagaceira ali da frente do McDonald's? Eita, rapaz! Aquilo ali a gente fez um material, fui ali fazer uma reportagem. É, ao lado ali do McDonald's, multinacional ali, restaurante, tá, tem o padre dela também. Deixa eu te falar um negócio, viu? Eu fui ali no Natal, cara, com a câmera. Os moradores me atenderam muito bem. Moradores, sim, porque aqui nós temos habitantes. Aqui eu acho que tinha que colocar uma plaquinha. Praça, como que é o nome da praça, parceiro? Volta lá, peixe, tá, o nome da praça, vai. Ó, Praça Dom Pedro I, habitantes, tal, tal, tal. Tem camarada que mora aqui? Anos. Soraya, ao vivo comigo. E me atenderam muito bem, viu, Soraya? Me atenderam muito bem, explicaram como que é a vida, a dificuldade, ganhando dinheiro coletando, morando dentro de barraca, tomando banho com balde, cara. Situação difícil pra dedéu. E assim, Soraya, mas também não dá pra deixar um espaço desse aí nessa situação. Não é nem digno, não é, Soraya? Pois não. Oi, Diogo. Pois é, até mesmo porque a Praça Dom Pedro fica bem localizada aqui na Avenida Tiradentes, dando acesso também à Avenida Maringá, né? A gente tem também aqui vários mercados, lojas, né? Também escolas, enfim. A gente tem um espaço que é bastante movimentado, muito valorizado, com vários estabelecimentos. E a Praça, de fato, está precisando de uma revitalização. Foi aberta, então, a licitação. O processo foi concluído na semana passada. Tem uma empresa que já apresentou a melhor proposta. Agora, eles estão avaliando a documentação pra poder, então, bater o martelo, fazer a assinatura da ordem, então, de serviço pra iniciar as obras. A expectativa é já começar, então, as obras aqui na Praça da Revitalização. Então, ainda nesse semestre, deve ter um prazo de execução de seis meses e o valor de R$ 800 mil. O que eles pretendem fazer, então, aqui na Praça? A obra de revitalização vai contemplar, então, mudança na parte de jardinagem, colocação de imobiliário urbano. Quando a gente fala imobiliário urbano, são os banquinhos, enfim, as mesinhas, pras pessoas poderem ficar aqui no espaço, né? Aproveitar o espaço. Melhoria também na iluminação. Então, existe essa expectativa, né? O objetivo é esse, fazer essa melhoria pra poder trazer as pessoas que moram aqui no entorno, de volta pra esse espaço, pra aproveitar, então, a Praça Dom Pedro. E, de fato, a questão, então, das pessoas em situação de rua tem sido uma das principais reclamações por parte das pessoas que moram aqui no entorno. No ano de 2019, por exemplo, a Prefeitura de Londrina chegou a fazer uma reforma aqui na praça e pra desestimular, enfim, que as pessoas em situação de rua permanecessem aqui no local, chegaram a retirar os bancos. A gente até pode observar aqui que não tem nenhum banquinho, não tem mesa. Enfim, chegaram a fazer isso, mas não surtiu efeito. A Secretaria de Assistência Social tem feito o trabalho de fazer a abordagem das pessoas em situação de rua aqui, semanalmente, mas a gente sabe que isso depende muito também, não é uma coisa obrigatória, não tem como você remover essas pessoas daqui porque elas vão pra outro lugar. Então, isso não resolve. O que resolve é, de fato, ajudar essas pessoas a superarem, então, as dificuldades e que, de fato, elas abracem essa questão, aceitem também ser ajudadas. Então, nesse sentido, existe um trabalho de convencimento da Secretaria Municipal de Assistência Social que deve dar apoio também pra Secretaria de Planejamento, pra Prefeitura, agora, nesse momento em que vai ter o trabalho de revitalização. A gente vai ouvir, então, agora o Secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, que explica como que vai funcionar. Foi elaborado o projeto por técnicos da Secretaria de Obras. O projeto é muito bonito e a ideia é fazer com que aquela região possa ser revitalizada. Na última semana foi feita a licitação. Se a empresa que fez a melhor proposta tiver com a documentação em ordem, em breve essa obra vai começar. A gente mente que tem pessoas que moram ali e elas precisam ter um lugar digno pra poder viver. Então, a Secretaria de Assistência Social tem um papel importante nesse processo, durante esse período que a obra vai ser feita. Tem que ter um trabalho especial. Também a polícia. Ali também é um ponto de tráfico de drogas. E ali muitas pessoas que estão ali, que a gente imagina, até que são moradores de rua, são, na verdade, traficantes. E isso a polícia também vai ter que ter um trabalho todo especial pra que a gente possa deixar aquela região bonita, a entrada de Londrina, pra quem vem de Cambé. Aproximadamente seis meses, é uma obra de 800 mil reais. A gente acabou de ouvir, então, o secretário municipal de planejamento, Marcelo Canhada, falando a respeito, então, da revitalização aqui da Praça Dom Pedro I, que deve acontecer ainda nesse semestre, com prazo de execução pras obras de seis meses. Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau.